Bem-vindo ao nosso programa novo, que já tem 20 anos, e você sempre foi um grande colaborador da gente, grande amigo, empresário, e um bom empresário, um empresário generoso é difícil achar. Geralmente você acha o empresário que quer tudo pra ele, mas o Aldo, ele quer um pouquinho pra ele, mas quer ver você feliz. Quando você for num restaurante e quiser almoçar bem, passar bem, você vai num dos restaurantes dele, depois dá o site aí e você vai gostar. Vamos falar de Sardela? Vamos falar de Sardela. Atendendo a pedidos, vamos lá. Vai que a aula é tua, vai. A Sardela é uma coisa que vem da Sardenha, como o próprio nome diz, né? E na verdade, Daniel, a Sardela é uma coisa que é comida de pescador. Os pescadores, na época, eles tinham da Sardenha, eu tô falando e vou ao mesmo tempo, já vou adiantando aqui, tá? Eles tinham, a alimentação era um pouco meio escassa, eles, quando a maré subia, os alevinos ficavam tudo presos quando ela voltava no meio das pedras. E aí eles pegavam aqueles alevinos, levavam ao sol com sal, quer dizer, secavam ele, e depois, quando eles voltavam pro mar pra fazer a pescaria, eles levavam aquilo com pão, pra molhavam com pão e azeite e acabavam fazendo aquilo. E depois foi aperfeiçoando, né? Foi colocando pimentão, aí nasceu também, nesse mesmo processo, acabou nascendo a Litchela, e até mesmo a brusqueta, se parar pra analisar, ela também nasceu da Sardenha, dessa forma. O que eu fiz aqui? Eu coloquei três pimentões. Esses três pimentões, eu passei um pouco de azeite nele e vou levar os três pimentões ao forno. Ele vai ficar no forno no máximo que você tiver, 250 graus. Ele vai ficar uns 30 minutos, mais ou menos, a 250 graus. O que é que vai acontecer? Você coloca ele, depois você, uns 15 minutos, você vai virar. Você vai deixar ele num ponto que ele começa a queimar, que fica com aquela casquinha queimada, com aquele negócio de queimado, aí que você vai sentir que realmente ele tá no ponto dele. Aí, ó, olha que coisa linda. Tá? Fácil. Fácil, né, Daniela? É o melhor jeito de tirar a pele do pimentão. Tem outras pessoas que tiram também na boca do forno e tal, mas aí ficava fazendo aquela sujeira, né, que põe o fogo lá pra queimar e fica virando também. E tem sardela que faz na frigideira. Eu prefiro dessa forma, fica muito mais saborosa. Quando faz na frigideira, Daniel, aí a pele do pimentão não solta. Então fica aquela sardela com gosto estranho. O pimentão fica muito forte. Olha o que o Daniel tá fazendo aqui, ó. Vamos tirar a pele, ó. Tá vendo? Olha só, ela solta, tá vendo? Fácil, tá? Ela sai fácil, irmão. Ó, não vou tirar tudo aqui só pra não sujar muito mais a mão, mas você vê que está escorregando aqui, ó. Olha como sai, tá? Sai bem fácil. Tranquilo, ó. Outra coisa, tirou do forno, gente, coloca numa vasilha e põe um plástico em cima. Ele vai continuar aquele vaporzinho que ele forma, Daniel, porque você tirou do forno quente, ele faz aquele vapor que vai ajudar também a soltar a pele mais fácil. Tira ainda morninho também, que vai ajudar mais ainda. Legal, tá bom. E aí, espera esfriar. E aí você tá só com o filé mignon. Só o filé mignon do pimentão. Do pimentão. O que que eu fiz pra limpar? Eu tirei a pele dele, né? E abri numa torneira com um fiozinho de água correndo. Ah. Que daí fica mais fácil pra você limpar. Então você tira e solta completamente tudo. Perfeito. Vamos lá. O jeito de fazer, gente. Não tem muito segredo aqui, não. Minha voz tá meio estranha aí, mas... Ó, levanta pela alcinha. Pela alcinha. Puxa, não, pela alcinha. Aí, aí. Aí. Agora sim. Bom, vamos começar pelo pimentão. Tem uma ódio aqui, tá, gente? Não é só colocar os ingredientes, não. Como a gente vai bater, eu venho fazendo ao contrário, né? Eu coloquei o pimentão, vou acrescentar os dois dentes de alho. Aí, vem com azeite. Agora eu vou bater. Só com o alho, o pimentão e o azeite. Vou colocar a páprica também. Cuidado com a páprica. Se você colocar uma páprica muito picante, ela pode ficar muito forte. Essa aqui não é tão picante assim. Agora é rapidinho também. Você se fica muito bom. O antepasto, muito gostoso. Opa. Espera aí que eu vou te ajudar aí. Isso. Vamos. Pimentão, páprica e alho. Uhum. Pode ir. O pimentão vermelho que é o mais conhecido, que é o legítimo, é o original. Ó, já deu, gente. Deixa eu abrir aqui. Isso. Agora vamos colocar a sardinha. Ah, vai sardinha. É, vai a sardinha, vai o alíte. Não vai cebola, tá? Aqui as pessoas colocam um monte de cebola. Só coloca o alho aí. E aqui vai o filé de alíte também, ó. Hum. Delícia. E aí, vamos colocar pimenta ou não? Pimenta? Vamos? Vamos, então vamos. Ó, pimenta. A pimenta é o gosto, tá? Eita, agora gostei mesmo. E agora bateu, está pronto. Nossa. Agora você me deixou feliz. Hoje, vou... Tô bem feliz. É que tem uma... Aê. Tem uma função aí, pulsar. Isso. Ah, já foi. Pimentão, sardinha, alíte. Alho. Alho. Azeite. Ó, não põe mais sal, não. Então, que já... Alíte, né? Já tem o alíte que é salgado. Pronto, Daniel. Não precisa botar mais não. O alíte é salgado, a sardinha é salgada, então não precisa colocar sal. Tô com água na boca. Tá pronto. Ah, eu... Esse aqui eu não vou resistir, não. Tá um pouco picante, tá, Daniel? Claro, pra não pegar a garganta. Não, eu vou pegar o... Não. Com glicine, né? Ó. Esse aí eu faço no restaurante, Daniel. Esse glicine. Nossa. Olha isso. Ó. Enquanto isso, vamos fazer um acompanhamento? Com a sardela. Hum. Hum. E aí? Agora eu posso pôr de novo, que eu já pus na boca. Mas a gente dá um jeito aí, ó. Me ajuda aí. Ajuda aqui. Dá um... Tem um potinho aqui, ó. Pequenininho, deixa eu ver aqui. Demorou, ó. Demorou? Aqui, ó. Pronto. Que ótimo. A vontade é muito, então. É, né? Ó. Maravilhoso. Agora eu vou só chuchando aqui. Não. Modos, Daniel. Calma, que nada vos domine. Não vai me dominar. Pronto. Daniel, pode fazer também com macarrão acompanhado com isso aqui. Ah. Vamos colocar uma manteiga aqui. Gente, é muito fácil. É manteiga, cebola. Você vai fazer uma massa puxada com a sardela. Vou fazer uma massa puxada no próprio molho da sardela. Por que que eu tô fazendo isso? Pra mostrar que a sardela não se come só com pão e com outras coisas. Você pode fazer mais coisa com a sardela. Muito bom. E aí vou colocar um tomatinho cereja aqui. Ó. Vou esperar puxar um pouquinho. Só manteiga. Só manteiga, tomata de sardela. Vou botar um pouquinho de manjericão, Daniel, pra dar um saborzinho nisso aqui, ó. Sobrou uma manteiguinha aqui, vamos? Vamos, vamos aproveitar ela. Ah. Olha que colorido bonito que dá isso aí, né? Olha. E eu tenho um macarrão cozido aqui já, Daniel. Ó, eu usei o pênetro e colore, mas aí a pessoa pode usar o macarrão que ele quiser lá. Aí vem com o macarrão. E esse aqui é um... É a bolsarela de bufo. É a bolsarela de bufo, é. Que a gente deixa pro final. Que deixa pro final, exatamente. Pra ela não borrachar. Isso, exatamente. Como o macarrão já tava cozido, esse tomate eu não quero que ele fique também derretendo. Eu quero que ele fique um crocante nele. Então praticamente essa receita já tá pronta. Quer dizer, quase pronta, né? O que que ela falta? Falta a gente colocar nela a nossa sardela. Ih, coisa boa. Vamos pegar aqui uma colher dessa aqui, ó. Vamos botar essa sardela aqui no meio. É pouco, Aldo? Não, você não... É pouco? Quer mais? Oh! Será? Não, né? Ela vai dar a cor aqui, ó. Isso aqui é bastante. Cuidado que ela tá espirrando um pouquinho aqui. Não pode espirrar, que isso aí é perfume. Gente, isso aqui é pronto. Finalizou. Rápido, fácil, passílimo. Muito bem. E você pode usar depois também o azeite. Põe cinco partes de azeite, uma parte de sardela e tempera uma salada. Maravilhoso. Deixa eu pegar um prato pra você colocar. Sim, tem aqui, Daniel. Tem aí? Tem. Pode ir colocando no prato, chefe. Enquanto isso eu vou passar a receita. Você vai pôr a mussarelinha aí por cima? Vou, vou colocar a mussarela. Vai montando o pratinho aí. Ih, coisa boa. Nossa. Pronto. Feito. Coisa de bacana. 600 gramas de pimentão vermelho, 220 gramas de sardinha em conserva, sem o óleo, 70 gramas de alite, 150 ml de azeite, uma e meia colher de sopa de páprica picante, dois dentes de alho triturado, sal, pimenta malagueta a gosto, macarrão com sardela. Ele usou 100 gramas de pene, uma colher de sopa de manteiga, uma colher de sobremesa de cebola, 15 tomatinhos cereja cortado ao meio, ou seja, viraram 30. Sem semente, você ficou tirando semente dos tomatinhos, mas você ficou chique, hein? Ah, mas fica bem, bem mais saboroso sem semente. Verdade, viu? Verdade. Linda, linda, linda receita, original, saudável, barata e diferente. Diferente. Chefe, obrigado pela sua visita, foi bom te ver. Tá aí as informações do chefe aí na tela pra você que quer entrar em contato com ele, tá bom? Tá bom.